Olá a todos! Nesta aula nós terminaremos a edição da folha de rosto e salvaremos como um modelo para a gente conseguir utilizar sempre que for necessário. O primeiro passo aqui vai ser inserir um logo aqui neste retângulo que a gente destinou para isso. Então eu vou vir aqui em arquivo, inserir e eu vou procurar aqui dentro dos meus arquivos onde está a pasta com o logo que eu quero utilizar. Eu vou utilizar o logo aqui do CardGuru. Então eu vou vir aqui, seleciono o logo e clico em abrir. Ele vai abrir o logo aqui dentro do meu desenho. Depois basta eu vir aqui, seleciono ele e vou posicionar ele aqui dentro da caixa que eu destinei para isso. Eu vou dar um zoom aqui mais próximo e eu vou redimensionar ele. Se eu apertar a tecla Shift eu consigo redimensionar mantendo as proporções. Depois eu posso vir aqui com o próprio teclado mesmo, com as setinhas no teclado para posicionar ele onde que eu quero. Então pronto, está aí. Está posicionado o logo dentro aqui da minha folha de rosto. Agora, continuando o desenho aqui, nós iremos inserir as caixas onde serão inseridos os textos aqui da nossa folha. A gente vai fazer aqui uma coisa bastante simples. Depois, se você quiser fazer algo mais elaborado, com mais detalhes, com um design diferente, você pode fazer. O objetivo nosso aqui é só mostrar como se faz. A forma que você vai fazer, você é livre para fazer a folha que você achar melhor. Eu vou fazer, então, só um retângulo. Então, eu vou pegar um retângulo partindo aqui, olha, da origem. Aqui ele não está pegando a origem, está vendo? Porque essa linha ficou no meio, ele não ficou na intersecção da linha de grade. Então, como que eu vou fazer? Eu vou lá em organizar, eu vou desativar isso aqui, o alinhamento. Agora, eu consigo pegar de onde eu quero, por exemplo, aqui desta extremidade. Então, depois disso, eu vou contar aqui, olha, eu vou contar seis linhas, tá? Então, olha, eu tenho três aqui, seis aqui. E eu vou colocar aqui nessa intersecção e pronto. Eu coloquei esse retângulo onde serão inseridos os textos. Agora, eu vou colocar uma linha dividindo no meio aqui, tá? Então, eu venho aqui com a ferramenta linha, olha, eu vou bem no ponto médio e eu vou levar ele até o outro ponto médio. Eu separei aqui, dividi em duas partes. E agora, eu vou separar aqui os campos de onde será que é esse cabeçalho, né? Onde eu tenho aqui esse carimbo da empresa. Então, eu vou começar colocando aqui em cima o texto. Eu vou colocar aqui dentro aqui da linha. Então, eu vou vir aqui, eu vou fazer um retângulo. E eu vou escrever aqui, olha, projeto. Dois pontos, que vai ser o nome do projeto que a gente está trabalhando, tá? E aqui embaixo, eu vou colocar a data. Então, eu venho aqui, olha, eu seleciono a extremidade que eu quero. Então, dessa extremidade, eu seguro, tá? O botão esquerdo do mouse e vou arrastar. E eu vou vir aqui, eu vou só delimitar um tamanho que caiba o texto, que vai ser a data. Então, eu vou colocar aqui, data. Dois pontos. Ok? Eu posso até vir aqui, olha, selecionar da ctrl-c, ctrl-v. E colocar aqui embaixo para já deixar um... Já deixar aqui alguma... Um texto já pronto, né? Então, eu vou colocar aqui, olha, x, 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 x. Tá? Só para dizer que já tem um texto ali. Eu vou fazer o mesmo aqui, da ctrl-c, ctrl-v. Eu vou chegar um pouco para o lado. E a data, eu posso colocar x, x. Pronto. Eu já tenho aqui uma data pré-definida. Depois disso feito, eu posso vir aqui com a ferramenta linha e colocar uma linha aqui, olha, já delimitando o campo da data. O do projeto, eu posso colocar um espaço maior, tá? Que vai ser o nome do projeto. Então, eu vou vir aqui com a ferramenta linha. Vou dar um espaço aqui maior. Vou pegar ele aqui, dessa linha. Eu vou vir até aqui embaixo. Porque aqui do lado, eu vou copiar esses dois. Então, basta eu selecionar um. Eu vou apertar Alt. Eu aperto Ctrl. Desculpa. Eu aperto Shift e seleciono os dois. Vou dar Ctrl-c, Ctrl-v. E eu vou mover para o lado aqui. E aqui do lado, eu vou colocar o ambiente. Então, eu vou vir de novo com a seleção. Eu vou mudar aqui para ambiente. O que vai ser? Eu tenho o projeto. Eu tenho qual o ambiente do projeto que eu vou trabalhar. Tá? E aqui, eu só vou colocar x. É só para já deixar um campo. Então, eu tenho o meu projeto. A data que ele foi feito. E qual é o ambiente que a gente está trabalhando. Tá? Aqui do lado, eu vou colocar mais alguns campos. Agora, olhando de fora assim. A gente viu que sobrou um espaço muito grande para cá. Tá? Então, eu vou mover. Eu vou mover. Eu vou pegar aqui. Isso aqui. Eu seleciono aqui. Tá? Eu posso chegar para o lado. Eu vou mover para onde eu quero. Então, eu vou pegar aqui. Vou deixar bem no centro aqui dessa caixa. Tá? Que eu deixei. Tá? Depois, eu vou selecionar de novo esses dois textos que eu coloquei. Eu vou movê-los. Então, vou dar Ctrl-C, Ctrl-V. E eu vou mover eles até a outra extremidade ali. E de novo, vou apertar Ctrl-C, Ctrl-V. E eu vou mover aqui para baixo. E pronto. E agora, eu só vou renomear eles. Tá? Em vez de projeto, aqui vai ser o nome. Nome do... Ou pode ser cliente. Então, eu vou colocar cliente. A gente saber quem é o cliente. E aqui embaixo vai ser o responsável. Aqui é o responsável pelo projeto. Dois pontos. Aqui ele veio para baixo. Então, basta eu selecionar aqui. Eu seleciono. Eu seguro aqui, olha, nessa setinha para o lado. E eu vou arrastar para aumentar a caixa de texto. Tá? Então, pronto. Então, eu tenho aqui já todos os textos que eu preciso para o meu projeto. Qual é o projeto. A data. Qual é o ambiente que a gente está trabalhando. Quem é o cliente. E quem é o responsável pelo projeto. E agora, para finalizar, a gente pode excluir aqui essa linha de grade, tá? Então, eu vou vir aqui visualizar. Eu vou ocultar grade. E pronto. Eu tenho aqui toda a minha folha de rosto já preparada. E como que eu faço para sempre que eu for abrir o arquivo, eu conseguir selecionar essa folha para utilizar nos modelos do SketchUp. É só a gente vir aqui, olha, em arquivo. E eu vou salvar como um modelo. Eu clico aqui salvar como modelo. E aqui ele vai abrir. Lembra aqueles modelos padrões que eu já venho do SketchUp? Que lá eu tenho as folhas A4 e as folhas A3. Tanto em retrato quanto em paisagem. Com grade e sem grade. Aqui a gente vai criar o nosso próprio modelo. A nossa própria folha. Que eu vou chamar ela de folha padrão. Então, eu escrevo aqui folha padrão. Aqui a nossa folha padrão. E eu vou colocar qual que é o tamanho da folha. A4. Então, eu tenho aqui a minha folha padrão A4. Eu vou, clico em OK e pronto. Agora, toda vez que eu abrir o layout, eu posso optar em utilizar esta folha padrão. Nesta aula, nós finalizamos a edição da folha de rosto. Que iremos utilizar para a documentação dos nossos modelos. E salvamos ela como um modelo. Espero que vocês tenham gostado da aula. E aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais! Valeu e até mais!